se você é bom de memória eu vou te mostrar cinco rostos de pessoas aqui cada um com seus nomes você vai ter 15 segundos para memorizar os nomes e rostos e mais para frente do vídeo nós vamos ver se você consegue lembrar quem é quem eu tava querendo voltar a fazer o nosso quadro sobre aplicativos Android aqui no canal o um de três mas eu não tava muito feliz com a proposta e o formato dele então eu percebi que eu simplesmente precisava trazer um ótimo conteúdo para vocês e o nome do quadro não tem tanta importância então aqui estamos antes de continuarmos o recado do nosso apoiador ebac nessa semana vai ter um intenso e vão sobre desenvolvimento de software para você alavancar a sua carreira nesse sentido vai ser um geralzão para quem quer trabalhar nessa área que vai de segunda até sexta é completamente online e completamente gratuito e você pode saber mais sobre o link que tá aqui na descrição no final do ano passado eu consegui tirar 10 dias de férias e eu colocaria umas aspas aí nessas férias porque eu tenho uma grande dificuldade de desligar do trabalho 100% mas um dos apps que me ajudou um pouco com essa desconexão foi o Lemuroide você já conhece eu não sei se você curte muito jogos antigos mas eu tô falando assim de antigos mesmo não de playstation 2 de Xbox 360 que é antigo para muita gente hoje em dia mas jogos de Inésia Super Nintendo jogos de Game Boy coisa desse tipo e se você tá pensando aí que o playstation 2 nem é tão antigo assim porque você jogava quando era criança saiba que ele foi lançado no Japão nos anos 2000 ainda então como diria o morfeu da Matrix bem-vindo ao deserto da realidade onde você provavelmente tá ali perto dos 30 anos de idade apesar de eu ter falado do playstation 2 quando era criança eu nunca realmente tive um eu só fui realizar esse sonho depois de adulto quando o playstation 4 já tinha sido lançado para você ter uma ideia quando criança eu tinha um daqueles consoles piratas e o meu station era outro não era o playstation era o pole station que apesar do visual que lembrava o playstation 1 rodava jogos de Nintendinho ou Ness que são jogos feitos lá no meio dos anos 80 enganou uma quantidade de gente gigantesca mas eu me diverti muito com ele e eu tenho muita nostalgia dessa época e o lemuroide é um emulador simples o suficiente para não ficar no meu caminho ele vem com controles pré-definidos tão pouquíssima configuração necessária apesar de você poder configurar eles um pouquinho reposicionando eles e tal para ficar um pouco mais confortável de jogar outra coisa bem legal é a biblioteca dele que você pode organizar de diversas formas e acessar os títulos por consoles diferentes você pode baixar ele na Google Play se você quiser reparou no smartphone que eu tô utilizando nesse vídeo aqui ele foi enviado pela galera daqui o bote ele se chama Note 9 e é um celular de entrada bem baratinho que custa em um seus 600 reais ele tem configurações bem básicas mas ele tem um Android puro pouquíssimos aplicativos e pode ser bacana como aquele celular extra o celular para trabalho caso você precisa então obrigado aqui o bote pelo presente e eu deixo o link aqui na descrição se você quiser saber um pouco mais sobre ele você tem muitos aparelhos Wi-Fi aí na sua casa aqui em casa nós temos bastante coisas vezes a gente esquece que Bluetooth também é uma tecnologia Wi-Fi mas é difícil de imaginar quantidade de ondas de rádio que nos rodeio né você precisaria ser um super-herói para fazer isso e aí que entra eu não consigo falar isso sério né mas depois é que entra um épico eu conheci recentemente que é o Wi-Fi man daí o biquíri aí o biquíri é uma das maiores empresas do mundo quando o assunto é hardware para redes internet e aqui no canal até já mostrei um a penando deles que é bem legal e parece um disco voador chique Wi-Fi man é um app especial porque ele tem várias ferramentas em um aplicativo só e eu sei que muitos de vocês são profissionais essa área ou são nerds o suficiente para acharem tudo isso muito legal bom você consegue ver através dele todos os IPs ao seu redor fazer testes de velocidade ver informações técnicas sobre as conexões Olha só que legal ver outras redes ao seu alcance né o alcance do dispositivo com os IPs delas os Max as potências dos sinais os canais de operação além de ter uma ferramenta chamada Discovery que mapeia todos os dispositivos ao seu alcance que eu achei bem legal um app assim tem inúmeras utilidades uma delas serve para você testar os canais de Wi-Fi ao seu redor se você mora em um apartamento é bem provável que o seu sinal possa sofrer interferências de vários outros roteadores mas às vezes mudar o canal pode te ajudar a ter uma conexão um pouco mais consistente ou às vezes você só quer testar a qualidade da internet para poder xingar o pessoal da operadora baseado em fatos reais em isso também chegou a hora Será que você é bom de memória Será que você se lembra do nome das pessoas que nós te mostramos alguns minutinhos atrás você tem 10 segundos para tentar lembrar o nome de cada um deles e não vale trapacear em Será que você lembra o nome deles E aí conseguiu acertar quantos se você não conseguiu acertar todos não se sinta mal mesmo o nosso cérebro tendo evoluído para lembrar de rostos e associar nomes a eles não é um processo que acontece tão facilmente para todo mundo então quem sabe você pode dar um desconto para você mesmo da próxima vez que você esquecer o nome de alguém conhecido mas uma coisa é certa se você repetir esse processo aqui todos os dias eventualmente você iria se lembrar do nome dessas pessoas é assim que você lembra do nome dos seus amigos e também de alguns conhecidos também outros tipos de memorização não são tão simples infelizmente números por exemplo são difíceis de lembrar em 1956 o psicólogo George Miller publicou um paper em Harvard chamado de médica o number seven plus or minus two some limits of our capacity for process information grande nome né onde ele comentava que as pessoas basicamente conseguem em média memorizar sete números em uma memória curta parecido com o que você tentou fazer com os nomes das pessoas ainda há pouco muitos estudos foram desenvolvidos nesse sentido depois desse paper do Miller e é por isso que em média as coisas que nós podemos querer nos lembrar hoje em dia tem em torno de sete números ou sete elementos mais ou menos dois conforme o paper lá sugerir pode reparar placa de carro sete números de telefone assim como telefone de emergência como da polícia dos bombeiros tem menos números para facilitar que você se lembre deles outro exemplo legal que temos aqui no canal mesmo é que já falamos muitas vezes sobre comandos no Linux e uma habilidade importante que denota proficiência no sistema especialmente ambiente profissional é conhecer os comandos e saber o que eles fazem muitas pessoas já reportaram que tem problemas para memorizar esses comandos especialmente quando eles usam outros sistemas do dia a dia e precisam fazer um uso um pouco mais esporádico desses conhecimentos tipo alguém que utilizam Windows e Mac o dia inteiro mas opera servidores Linux de vez em quando o problema claro é que são muitos nomes muitas vezes meio esquisitos para lembrar é como se você tivesse que memorizar milhares de nomes ao invés dos cinco que eu te mostrei e muitas vezes são nomes ou palavras que não realmente significam alguma coisa para você por conta da sua experiência ou do seu seu vocabulário para você que está se aprofundando no Linux um app muito legal para ter no celular e até como forma de consulta mesmo se chama Linux command library não só ele tem uma lista de comandos em ordem alfabética como ele também separa eles por categorias além de ter uma sessão de dicas com algumas coisas assim mais comuns para você usar no terminal ele pode ser utilizado como um handbook para você tirar de repente alguma dúvida rápida ou simplesmente como a ferramenta de estudo mesmo afinal de contas pessoas quem trabalha com tecnologia não pode parar de aprender nunca e para você aprender ainda mais coisas com a gente você pode se tornar membro do canal na categoria de o Linux play que só custa 19,99 por mês um café e uma coxinha basicamente você tem acesso aos nossos conteúdos premium incluindo alguns cursos e vídeos extras um deles é um curso de terminal que pode te ajudar nesse sentido se você quiser conhecer mais alguns apps legais confira a playlist do um de três aqui do lado eu não sei até quando o esse quadro do canal vai continuar com esse nome mas o importante é que você tenha curtido e aprendido coisas novas